Olha a mãozinha! Será que não quer atrapalhar? Só escuta, deixa eu terminar! Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu Será que você não percebeu? Bem como eu voltar pra você? Bem como eu voltar pra você? Voltar comigo, dever Voltar comigo, dever Bem como eu voltar pra você? Bem como eu voltar pra você? Voltar comigo, dever Voltar comigo, dever Você pode me ouvir Não tenho tanto pra dizer Mas mesmo quero falar com você Me escuta, parecer assim Não quer atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar! Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu Será que você não percebeu? Bem como eu voltar pra você? Bem como eu voltar pra você? Voltar comigo, dever Volta comigo, dever Volta comigo, dever Volta comigo, dever Aê, calma!